Esse é o Ancapso, e nós vamos falar da emenda patriota, ou emenda bolsonarista, que o pessoal conseguiu aprovar na Câmara, a LDO, e que o pessoal da esquerda ficou desesperado. Primeiro falaram que não que isso é fake news, que não que isso não funciona, né? Aqui, cadê o cara aqui? Não, isso é uma fake news, não pode ser isso na emenda, não pode ter isso na LDO e não sei o que lá. Aí depois disseram que sim, que pode, mas o Lula vai vetar e coisa e tal. E a gente vai explicar pra você por que o Lula não vai conseguir vetar isso aí na LDO, e a LDO vai passar com isso daí mesmo, e a importância disso daqui. Tem coisas importantes nisso daqui sim, né? Essa notícia foi sugerida por Felipe Montbatten, Peter Luchando, no Alphaville, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, é isso daí. O pessoal aqui do Globo está chamando a emenda de emenda patriota. Foi uma emenda do Eduardo Bolsonaro, tá? Aqui, o Congresso aprova a emenda contra a MST no orçamento de 2024. Enfim, o que diz essa emenda? Ela diz que, olha só, foi o destaque 7 do PL da LDO, né? A emenda trata da vedação à união de realizar despesas que, direta ou indiretamente, promovam, incentivem ou financiem invasão ou ocupação de propriedades rurais privadas, ações tendentes a influenciar crianças e adolescentes da creche ao ensino médio a terem opções sexuais diferentes do sexo biológico, ações tendentes a desconstruir, diminuir ou extinguir o conceito de família tradicional formado por pai, mãe e filhos, cirurgias em crianças e adolescentes para mudança de sexo, realização de abortos, exceto nos casos autorizados em lei. Então, essa daqui é a emenda. O impressionante dessa emenda aqui é que passou no Congresso com muito voto. Foram 308 votos, eles podiam ter feito uma PEC com isso daqui que teria passado. Passou no Senado e passou na Câmara. Então, foi aprovado isso daqui. Aí é lógico, né? O pessoal aqui da esquerda, da mídia tradicional esquerdista, está todo apavorado aqui, que não que for absurdo, que além de ações para diminuir ou extinguir o conceito, aí eles falam aqui, ó, influenciar crianças e adolescentes da creche ao ensino médio a terem opções sexuais diferentes do sexo biológico. Aí eles colocam o SIC aqui. SIC quer dizer a pessoa que escreveu desse jeito. Eu acho que está errado o que ele falou, mas eu botei aqui do jeito que ele falou, né? Mas todo mundo entendeu o que eles estão fazendo aqui, né? É lógico que tem um monte de propaganda do governo aí com relação à diversidade sexual e coisa e tal, que realmente é alvo dessa emenda. A ideia é que o governo não pode gastar dinheiro com isso. Aí, a primeira reação, e também a questão do MST, não pode ter invasão de terra ou ocupação de propriedades rurais privadas, né? O governo não poderia gastar nada com isso no orçamento. Aí a primeira coisa que eles falaram é, não, o governo aponta fake news porque não tem nada, não tinha nada no orçamento que apontasse para essas despesas. Não, a gente sabe que não tinha nada no orçamento que aponta para essas despesas, mas essa previsão que está aqui vai dizer que agora, no orçamento, não pode ter previsão com essas despesas. Porque lembra, como é que funciona o orçamento no Brasil? O orçamento funciona assim. Teoricamente, o governo apresenta uma LDO, uma lei de diretrizes orçamentárias, lá no início do ano. Até julho, o Congresso aprova a LDO. Então, a LDO é a lei de diretrizes orçamentárias, que diz como o orçamento vai ser feito. A partir daí, o governo faz o orçamento detalhado. Então, na LDO só tem os temas macro. O governo depois vai fazer o orçamento detalhado no final das contas. E aí, lá no final do ano, o governo apresenta o orçamento que é aprovado ainda no primeiro nesse ano para valer para o ano que vem. Só que o que aconteceu? Com o Bolsonaro funcionava bonitinho, igual um reloginho. Apresentava a LDO, LDO aprovado até o meio do ano, apresentava o orçamento aprovado no final do ano. Esse ano com o Lula ficou uma lambança completa. A LDO não foi aprovada, foi aprovada agora, no finalzinho do ano. Agora, ainda teria que fazer todo o orçamento. É impossível fazer todo o orçamento agora. Então, já fizeram uma lambança completa. Vamos tentar aprovar o orçamento agora nesses últimos dias. Tem que ser hoje ou amanhã, porque depois acaba o ano. O Congresso só volta em fevereiro do ano que vem. Então, ou seja, o que está aqui faz sentido. O governo está dizendo fake news porque não tinha nada desses temas, mas é lógico, não tinha nada desses temas porque era de LDO. Eram só as diretrizes. Agora, quando você detalhar isso no orçamento, não pode ter nada disso. E mesmo depois, quando você aprovar o orçamento, dentro das várias ações que você tem ali dentro do orçamento, nenhum dinheiro pode ser gasto com esse tipo de coisa. Então, por exemplo, lá no orçamento final vai estar uma previsão para gasto com o SUS. Se o SUS resolver, por qualquer motivo, usar dinheiro para fazer esse tipo de cirurgia, vai estar desrespeitando o orçamento porque gastou dinheiro com algo que não estava previsto. Então, é isso aí. Esse projeto faz sentido. Agora, depois de dizer que é fake news, que não, não tem nada a ver, isso aí não vale, é inconstitucional, não sei o que lá, aí o Randolph Rodrigues, a gazela saltitante, falou que Lula vetará a emenda bolsonarista à LDO. Então, Lula vai vetar. Ele pode fazer isso? É lógico que pode. E o Congresso pode depois derrubar o veto? Pode também. E o que acontece nesse caso? O Congresso vai ter que votar o orçamento esse ano ainda. O Congresso não vota o orçamento sem tirar esse veto. Por quê? Foram 308 deputados votando a favor. Uma maioria absoluta, maioria para aprovar PEC. Então, no final das contas, o pessoal pode simplesmente cruzar os braços e falar, se não tiver a nossa emenda lá no LDO, a gente não vai aprovar o orçamento e pronto, o Lula não vai ter alternativa. Vamos ver o que vai acontecer. Achei uma iniciativa bacana, uma iniciativa interessante do governo. É o que eu falo para vocês. Eu não tenho nada contra a orientação sexual diferente. Cada um é feliz do jeito que é. Agora, eu fico preocupado mesmo com esse negócio de cirurgia sexual em criança. Isso me parece uma coisa muito arriscada, no final das contas. Não estou dizendo que a orientação sexual seja algo que você pode mudar, ou que a criança vai... Mas é muito comum que a criança esteja confusa, que a criança simplesmente não saiba ainda qual é a orientação sexual dela. E você ter essa opção de fazer uma cirurgia muito cedo, lá nos Estados Unidos está tendo uma onda agora de processo contra médico que fez cirurgia. Por quê? Porque a criança cresceu, aí depois percebeu que aquilo ali era uma fase, que era uma experiência, era uma brincadeira que ela encarava aquele negócio de mudança de sexo, só que agora cortou o piro fora, cortou a mama fora. E aí, pô, a criança está traumatizada. A criança que agora virou adulto está traumatizada e está processando o médico. Lá nos Estados Unidos, está acabando por isso. Isso que está acabando com cirurgia de mudança de sexo em criança. Processo na justiça. Aqui no Brasil, não duvido nada, isso vai acontecer também mais pra frente com esse incentivo todo. Agora, pronto, está proibido. Acho positivo isso daqui no final das contas, né? Ah, o STF pode vetar isso daí? Sim, o STF pode dizer que é inconstitucional isso daí. É uma possibilidade. Aí vai ficar por conta do Congresso fazer a retaliação adequada ao governo Lula nesse caso. Porque claramente é um anseio da sociedade isso daí. 308 deputados votaram a favor dessa medida. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí